A Páscoa da Munique vai ser bem fantástica, maravilhosa. Nós estamos com nove lançamentos, quatro lançamentos com colher, que é o doce de leite com damasco, bem casado, avelã e o limão siciliano, que está maravilhoso. Tem um azedinho do limão, junto com chocolate ao leite, ficou muito bom. Além também nós temos essa caixa cenourinha de chocolates ao leite para a linha infantil. Temos a caixa teatrinho, que são os pirulitos que se mexem para a criança poder brincar também. Tem uma caixa seleção 10, que é uma bola de futebol pequena, com todas as figurinhas de chocolate. Bolinha, pito, tudo com alusivo à copa. Como é que está a produção da Munique em 2014, em relação ao ano passado? E ao todo, quantos produtos serão disponibilizados aos consumidores? Da linha toda de Páscoa, são 50 produtos. O nosso crescimento em tonelagem está em 20%, 790 toneladas para este ano. Mas 20% é bem agressivo, mas porque a gente está trabalhando com a linha corporativa, com a linha de terceirização, que representa hoje em torno de 30% a 35%. A gente está trabalhando com duas marcas fortes, que é a Fini e Guloseimas, e a Choco Beauty, que é da Cristiana Arcangeli. Então, por isso que tem um crescimento bem elevado, né? E essas novidades são as grandes apostas da Munique ou não? A nossa verdade é assim, a aposta realmente são os ovos de colher, além dos nossos ovos recheados, que também é o diferenciado. O cliente hoje da Munique, ele prefere não ficar muito no ovo ao leite, o ovo branco, os tradicionais, eles procuram essa coisa do mais artesanal, mais gourmet. Senhoras e senhores, respeitável público, é com imenso prazer que apresentamos a vocês a Páscoa Munique 2014, um espetáculo de sabor. Neste ano, a Munique traz os melhores sabores e combinações surpreendentes, que irão deixar qualquer um com água na boca. São oito deliciosos lançamentos, para tornar sua Páscoa um espetáculo. Esse ano, temos os maravilhosos ovos de colher, em quatro diferentes sabores. O tradicional ovo de colher avelã está de roupa nova, com casca de chocolate, recheado de um delicioso creme avelã Munique. O de limão siciliano, suave e refrescante, é uma combinação perfeita entre sua casca de chocolate e seu recheio de mousse de limão siciliano. O ovo de colher bem casado, traz uma deliciosa casca de chocolate, e é recheado com um tradicional doce de casamento, o bem casado. E o último, porém não menos importante, uma espetacular casca de chocolate, em perfeita harmonia com seu recheio misto de doce de leite e damasco. As cenourinhas de chocolate ao leite, deliciosas e divertidas, farão muito sucesso entre as crianças. O teatro infantil é uma caixa com pirulitos de chocolate ao leite, que se transforma num lindo cenário para os pequenos se divertirem e soltarem a imaginação. A placa Feliz Páscoa, 60 gramas de puro chocolate ao leite, numa linda embalagem temática, é uma ótima opção para presentear alguém especial. Para celebrar a Copa do Mundo, criamos a Caixa Seleção 10, que contém chocolates com o tema futebol, e ainda vem com um brinde especial para você e sua família torcerem conosco pelo Brasil. Os ovos recheados nesta Páscoa contam com uma novidade. O ovo do melhor pão de mel do mundo está de cara nova, com toda a elegância e classe que o melhor merece. Não poderiam faltar os tradicionais, como os ovos de chocolate ao leite, branco, crocante e o delicioso Frutas Vermelhas. As crianças têm uma linha dedicada somente a eles, com ovinhos maciços, pequenos ovos de chocolate, ovo piquenique e o ovo explosivo. Na Páscoa Monique, temos chocolates para todas as idades e tamanhos. Os mini-ovos são perfeitos para um presente casual. Neste ano, também trazemos duas deliciosas colombas com frutas ou gotas, e leve massa umedecida com licor e cobertura de chocolate. E não esquecemos de ninguém, quem está de dieta, pode também se deliciar com nossa linha saúde, com ovos sem lactose, diet e o incrível doce de leite diet com damasco. E não esquecemos de ninguém,